E aí, manada? Hoje o vídeo será sobre democracia e mercado. A expectativa versus a realidade. Tá chovendo, então deve ter algum tipo de ruído ao fundo. Me perdoem, eu só tenho esse horário pra gravar, senão não vai ter vídeo. É o que eu já venho refletindo já há alguns dias. E eu acho que tá na hora de falar um pouco sobre isso. Porque a maioria das pessoas, já é um senso comum, que a democracia é a melhor forma de organização social que existe. É o melhor modelo de governo. E quais são as coisas que fazem parte dessa democracia? Um governo do povo, representatividade, você ter cuidado com as minorias, você ter um tipo de representação de todas as pessoas, pra todas as pessoas terem voz na sociedade. E geralmente é isso que é dito da democracia. E o que é dito do mercado é o contrário. Olha só. No mercado o que impera é o lucro. O que impera é o dinheiro. O que impera no mercado nada mais é do que o egoísmo dos empresários. Por isso é que o mercado deve ser regulado pela democracia. Cara, é muito cômico pra mim falar sobre isso, porque é estranho falar contra a democracia se eu passei tantos anos defendendo a democracia, porque basicamente fazia parte do senso comum, e também tem milhões de pessoas ao meu redor. Defendendo a democracia, tu chega e pergunta pra qualquer pessoa na rua, ela vai dizer olha, eu defendo a democracia. Porque talvez esse é o maior senso comum que existe. Só que quando a gente vai ver a realidade, o negócio é estruturalmente diferente, é sistematicamente diferente. Porque o que ocorre na democracia, na verdade, não é que o governo é do povo, não é o povo que escolhe. Na verdade, o povo tem o poder de decidir, a maioria da população vai ter o poder de decidir quem é que vai estar lá pra tentar representar o povo. Mas se ele não conseguir, dando isso, tá ligado? Continua aí por pelo menos 4 anos e depois a gente decide se a gente coloca outro ou se te dá mais uma chance por mais 4 anos. E cara, nem são as pessoas que escolhem as coisas que o cara vai fazer lá. O cara simplesmente promete que vai fazer, e as pessoas têm que acreditar que isso realmente será feito. Eu fico, às vezes, sem palavras. Eu realmente não sei como convencer as pessoas de que isso aí tá errado, visto que é algo que tá tão na cara. E muita gente diz, olha só, mas a gente precisa da democracia por quê? Se a gente deixar tudo operando no sobremercado, as minorias, as pessoas que têm menos, não vão conseguir ascender socialmente. Elas não vão conseguir melhorar a sua vida financeira, não vão conseguir aumentar a sua qualidade de vida, por isso que a gente precisa desse tipo de regulamentação. Só que o que ocorre é justamente o contrário. Tu tem a democracia criando incentivos pra que a pobreza e a miséria se perpetuem, pra que o Estado possa utilizar isso como capital político, pra continuar criando essa mentalidade completamente estatista de controle. Porque vocês precisam da gente. Vocês precisam que tenha alguém regulando o mercado, pra que vocês possam ascender economicamente. E as pessoas não ascendem, ou isso retarda o processo de crescimento social delas, crescimento financeiro, como você queira chamar. E aí, eles dizem que isso é culpa do próprio mercado. Mas o mercado é completamente regulado, meu Deus do céu. Olha, a culpa é do mercado por causa disso, a culpa é do mercado por causa daquilo, é da indústria privada por causa disso, é do setor privado por causa daquilo, é por causa do empresário. Mas, cara, os empresários no Brasil não têm liberdade para empreender. E os que têm liberdade pra empreender, provavelmente, compraram o Estado, compraram os legisladores, pra que legislassem em prol deles próprios. E aí, o que é que ocorre? Basicamente, o seguinte, eu já vejo diversos uncups usando esse tipo de analogia. Imagina que tu tem uma corrida, certo? E tu ganha a corrida nesse ano, e aí no próximo ano tu diz, olha só, eu já ganhei a corrida, certo? Então tá todo mundo proibido de tentar competir contra mim, porque eu já ganhei, eu já ganhei uma vez, certo? Então eu não quero competir mais, então eu vou comprar o legislador pra impedir que outras pessoas possam entrar na corrida. É assim que ocorre, esse é o incentivo que a democracia cria. Porque se os caras sabem que não vão precisar continuar progredindo, evoluindo o seu processo de produção, reduzindo os custos, melhorando a qualidade, por que é que isso será feito? Qual é o incentivo que existe pra que isso ocorra? Nenhum, tá ligado? E é completamente... As pessoas dizerem que, ah, mas o que você tá propondo é o tópico. O tópico é o Estado. O tópico é tu acreditar que o Estado vai sim ser bonzinho pras pessoas, porque ele é bonzinho, porque ele é feito de pessoas que são más, mas quando elas entram no Estado, existe uma possibilidade gigantesca delas se tornarem boas. Eu não consigo acreditar nisso, de verdade. Muita gente vai dizer, ah, meu Deus do céu, mas isso é coisa de moleque utópico, que nunca saiu de casa, blá, 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 blá. Bom, esse papo a gente já tá cansado de escutar. Só que no final das contas, quem é que acredita no conto de fadas mesmo? Quem é que acredita que os políticos são bonzinhos? Que há políticos bonzinhos que vão entrar no poder e vão tomar o poder pra si e dizer, olha só, eu vou utilizar esse poder aqui não em minha vantagem, mas sim pra ajudar o povo, pra ajudar a população. Isso é muito ingênuo, tá ligado? Eu lembro da música do Slameral G, do Anarco J e do Dante, né? Eu acredito no conto de fadas, mas não acredito no conto do Estado. Isso é bem interessante. É bem interessante. E aí tu tem o outro lado, né? Tu tem o mercado. O que as pessoas acham que é o mercado? Como eu falei antes, ah, o maior egoísmo do mundo, o mal na terra, blá, 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 blá. Só que na verdade, tu tem o contrário. Tu tem o mercado que se importa com a vontade das pessoas. Isso parece ser muito contra-intuitivo por causa daquele senso comum, mas na verdade, o que é produzido no mercado só é produzido porque a demanda, porque as pessoas desejam aquilo ali, porque elas olham pra aquele tipo de coisa e dizem, eu quero isso. Então o mercado diz, vocês querem, então vamos produzir mais pra vocês. E a tendência é que esse produto que tanto é almejado pela população, pela sociedade, pelas pessoas, tendesse a cair de preço com o tempo. É óbvio que a demanda maior faz com que o preço daquilo ali aumente, só que com o tempo, o aumento da produtividade faz com que o preço, o custo pra você produzir aquilo ali tendesse a cair. Isso seria excelente, mas aí ocorre justamente o inverso por causa do tipo de regulamentação que o Estado impõe. Pra que tu tenha uma maior produtividade, tu precisa conseguir reduzir os teus custos alocando teus capitais e teus bens de capitais e também as pessoas que trabalham pra tudo de forma mais eficiente. Mas pensa o seguinte, por que é que o Brasil é tão improdutivo? Sabe? Muita gente fala sobre isso. Não, o Brasil é improdutivo. O brasileiro médio produz um quarto do americano ou do neozelandês, esse tipo de coisa, blá, 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 blá. Mas bom, vamos parar pra analisar aqui, porque o brasileiro, no geral, ele é esforçado, certo? Eu sei que há uma minoria que não é esforçada, que é preguiçosa, mas isso ocorre em todo canto. O problema é que essas pessoas acabam se sobressaindo na vista da maioria, certo? Quando a gente olha pra, sei lá, 100 pessoas e tem uma pessoa mal educada, às vezes a gente acha que o grupo inteiro é mal educado. Isso é completamente errado. Eu sei disso, eu reconheço isso, é uma falha minha também. Mas no geral, o brasileiro é um cara esforçado. Eu saio de casa de manhã e eu vejo muita gente trabalhando. Eu vejo muita gente se esforçando. Eu vejo muita gente que não tem condição de trabalhar em melhores condições. E eu vejo que essas pessoas, mesmo assim, continuam trabalhando, porque elas precisam se sustentar, precisam sustentar a família. E tudo isso é muito importante pra elas. Só que elas não podem fazer isso, porque tu tem altos encargos trabalhistas, você tem o custo Brasil, que é muito alto, pra que os empreendedores consigam adquirir bens de capital melhores, pra que essas pessoas possam fazer mais com menos pra que elas possam se tornar mais produtivas, é caro. Porque tem o custo Brasil pra produzir esses bens de capital aqui no Brasil, que reduzia o preço. Aí o preço se torna muito alto. O cara diz, não vou produzir no Brasil, vou produzir lá em outro país. Aí o cara que é brasileiro, que quer empreender, precisa daquele maquinário, diz, poxa, eu vou importar daquele país. Só que quando ele vai importar, é muito caro. Então o custo se tornaria mais alto do que o preço que as pessoas estariam dispostas a pagar pelo serviço dele no final das contas. Então não vamos comprar aquele bens de capital. Deixa aí do jeito que tá, vamos produzir com o que a gente tem. Só que aí a qualidade de vida não aumenta. Porque a produtividade da sociedade como um todo não aumenta. O processo civilizatório deixa de ocorrer ou não ocorre na velocidade que ocorreria. É um processo de empobrecimento relativo ao que seria o enriquecimento se fosse em um mercado não regulado. É mais ou menos isso que o Hans-Hermann Rupp descreve numa teoria do socialismo e do capitalismo. Inclusive tem link pra esse livro aí na descrição. Eu tô colocando os links na descrição. eu dou pra ver se a gente consegue alcançar o mesmo público-alvo o mesmo alcance visto que muita gente fala que links na descrição às vezes reduz o alcance. Então eu tô testando essa semana pra saber se é melhor deixar na descrição ou nos comentários. Então tem meu apoia-se também aí na descrição. Espero que vocês deem uma conferida lá porque é importante ter gente disposta a patrocinar as ideias de propriedade privada. Deixem o like, se inscrevam também, ativem as notificações, vídeos todos os dias às 7 horas da noite. Mas vamos continuar aqui. Veja bem, o processo próprio da democracia consiste em mentir sobre o que é a própria democracia. É basicamente subverter o que você faz na prática e dizer que na teoria você faz uma coisa diferente. E as pessoas não elevam essa teoria às últimas consequências lógicas. Elas não colocam ali o incentivo que existe pra que aquele resultado realmente seja alcançado pra verem que não é assim que ocorre. Então tu subverte o significado das coisas, o conceito e a prática que tu tem e depois tu faz a mesma coisa com o mercado e aí tu inverte completamente o significado das coisas. O mercado que deveria ser bom agora é mal e a democracia que deveria ser má não é porque é uma coisa boa agora pra população. Certo? E isso ocorre constantemente. É basicamente o processo que muita gente descreve da mídia. Só que o Estado também faz isso. Eu tenho uma ideia e eu vou pegar essa ideia e eu vou te contar essa ideia fazer você acreditar que essa ideia é sua e aí você vai me seguir achando que você tá escolhendo. O que é muito triste de verdade. isso ocorre principalmente com políticos que tem ligações sindicais que são sindicalistas. Quando eu tô no ônibus quando eu tô no metrô eu vejo muita gente trabalhando como ambulante. Esses caras geralmente utilizam o seguinte discurso olha eu queria estar trabalhando em outra coisa eu sei que eu tô atrapalhando a viagem de vocês eu sei que eu tô fazendo barulho infelizmente eu não consigo emprego tá e é assim que eu consigo sustentar a mim e a minha família então eu peço desculpa e tal vou passar o meu material aqui na mão de vocês e tal é constante isso aí todos os dias pelo menos umas 5, 6, 7 vezes eu vejo isso aí e são dezenas todos os dias eu vejo gente diferente contra gente diferente jeitos de falar diferente pessoas de outro estado que vêm pra cá isso é constante e aí tu chega pra um desses caras e pergunta olha tu toparia trabalhar em uma empresa sem ganhar os teus direitos trabalhistas mas em melhores condições do que tu já trabalha agora muito provavelmente ele diria que sim mas aí o sindicalista diz o seguinte olha só permaneçam desempregados que a gente vai lutar por vocês a gente vai fazer o que vocês querem que a gente faça que provavelmente é que provavelmente não eles já dizem peremptoriamente a gente vai fazer o que vocês querem que é lutar pelos seus direitos mas aí eles não dizem olha só como a gente vai aumentar os custos pra que vocês sejam contratados então o que vai ocorrer é que provavelmente vocês não serão contratados mas a gente vai continuar ganhando dinheiro tá ligado apesar que agora o negócio tá degringalando aí pros sindicatos mas enfim tu cria um ciclo completamente vicioso onde tu aumenta o encargo trabalhista tu impede que bens de capital surjam aí depois porque as pessoas não conseguem ascender economicamente porque elas não conseguem melhorar de vida financeiramente falando o estado aparece e diz eu vou salvar vocês eu vou salvar vocês ainda bem que a gente tem a democracia pra salvar vocês só que é justamente esse tipo de processo que ocorre dentro da democracia tu tem o político sindicalista que diz que vai legislar em prol das pessoas que querem trabalhar mas aí isso prejudica o próprio trabalhador e o trabalhador acha que ele tá sendo beneficiado enquanto que ele tá sendo beneficiado de verdade é o político sindicalista e aí tu tem o estado dizendo olha só a gente vai regular a indústria pra que a indústria não explore a população pra que ela não cobre preços tão altos e tal pra que tenha um certo grau de preço ali que não possa se elevar pra que as pessoas que sejam pobres também possam comprar aquilo ali certo e pra manter também a qualidade do serviço mas o que ocorre é justamente o contrário tu regula o setor a qualidade cai porque não tem novos preços pra entrar não tem concorrência tu não precisa melhorar o preço não precisa melhorar a qualidade e derrubar o preço é assim que ocorre eu acho isso tudo muito triste de verdade porque eu queria muito que as pessoas entendessem a importância da produtividade eu sei que isso parece coisa de ah, do cara que quer empreender e só fala de aumentar a produtividade é aumentar a produtividade só que isso é bom a gente tem que colocar isso na mente das pessoas produtividade mais alta significa maior riqueza pra população como um todo e quando eu falo como um todo é como um todo mesmo porque num dia tu tá sendo funcionário e teu patrão tá te cobrando no outro dia tu tá entrando numa loja e tu quer comprar o produto mais barato só que tu não pode porque o produto é caro porque aquela empresa não consegue ser mais produtiva não consegue ser mais produtiva justamente por todos esses problemas que eu acabei abordando nesse vídeo tudo isso me deixa muito triste muito triste mesmo porque eu sou consumidor cara eu sou consumidor cara a única coisa que eu quero é poder gastar dinheiro com as coisas que eu quero de forma inteligente sem pagar o dobro do que aquela coisa deveria valer monetariamente falando o valor é subjetivo tá mas era só isso que eu queria e eu não posso porque as vezes o custo o preço daquilo ali é muito alto por causa de toda a cadeia produtiva extremamente taxada extremamente regulada você tem o custo Brasil que é intenso demais mas a carga tributária é muito pesada eu sei porque eu trabalho com isso eu vejo isso aí então velho é triste eu já falei que isso me deixa muito triste mas isso me deixa muito triste mesmo vou ficando por aqui me deixem like se inscrevam no canal até o próximo vídeo valeu falou é nóis tchau 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 tchau